Olá pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre e bem-vindos aqui ao sétimo episódio de Crash Bandicoot 4 It's a Battime Modo Inverted. Estamos aqui no Pantano do Doutor Cego alguns dias atrás, fomos para a fase fora de ritmo. É agora que o jogo começa a dar aquela encadida, né? Agora o jogo... Agora é... É aqui que... As coisas ficam... Ficam... Complicadas aqui. A partir daqui começa a complicação. Mas espero ter um desempenho melhor do que na série principala. Esse load aí parece que tá travado, cara. Parece um jogo Crash. E aí? O bagulho em casa ali, cara. Não, tá até medo. Eu vou pra trás? Será que tem coisa pra trás? Eu quero ir pra trás, mas eu não quero arriscar. Não, vou morrer, não vou morrer. A dúvida... Por que eu tô indo na série de caixa, cara? Eu vou tentar pegar caixa ou eu vou morrer, cara? Eu vou pegar aqui, né? Perfeito. Opa, 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 opa. Calma aí. Tranquilo. Pelo menos eu vou morrer. Muito bom. Opa, agora eu tô pulando aqui nessas caixas É divertidíssima Eu já peço O seu gentil like no vídeo Pra ajudar Uh, beleza, ó Essa jogada aí merece o like, hein, pessoal Bom, mas Como eu ia falando Eu queria te pedir Humildemente o seu like Pra ajudar o canal Isso ajuda bastante E, beleza, então Ó, meu, opa Que medo Nossa, mano Beleza, beleza É agora Calma Nossa É pra sumir ou eu tô preocupado? Tô com medo Vamos lá, vamos lá Ai Ui Tomara que tenha Checkpoint lá fora Diz que sim Diz que sim Tem Valeu Obrigado Não, pelo menos eu posso ter paciência Ah, morri, cara Falando em ter paciência Foi tudo que eu não tive Paciência Obrigado, cara Boca aberta Nossa, que burrito Espera Espera, espera Aí, agora sim Ok Boa Ah, o fake crash O crash Dei tudo Checkpoint Tô lindo Eu vou checkpoint Espera Ah, carambola Peguei o efeito Do negócio Boa Ui Quase Quase Dei, cara O palhaço Leu Tu morre, né Mas não morreu Tá, cara O que é isso aí, cara? Ah, espera Porque Baixou, baixou, baixou 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 Eu tenho um troféu por aqui, cara Eu ouvi que tem um De fazer música Será que não tem um pelo? Ah, enfim Ui Caramba Tá, bom Foi claramente Foi uma falha Quase Fiquei isso, cara Não Gasparzinho Não, Gasparzinho Nossa, mano Aqui no Nossa, velho Que Gasparzinho Safado Barbaridade Beleza Ah, me pegou Cara de pau Ui Quase morri Quando eu morri Mas quase morri Ui O que é fora? Bicho feio Isso aí, boa Agora tô com o óleo de palhaço Toma também Tá, tô Sua vida Eu vou poupar Olha, pera Pera, pera Morro Já Cansei de morrer Por tempo Por tempo Agora é pra cinco Peraí Peraí Pô Beleza Ui Beleza Calma, cara Olha, check point Ó, check point Ó, que beleza Check point Coisa maravilhosa Tá, sério Ok Tá Releve, releve Por favor É a pressão É a pressão Muita pressão Opa 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 Ai, não Ah Errei, cara Sério Tô fácil de pegar a linha aí na caixinha Pô, vamos de novo, vamos de novo Tô cara persistente Já porra, engasguei, cara Merda Dei uma engasgada aqui, pessoal Foi mal Até morri, até morri Nossa senhora Vou até aqui Vou até aqui de novo O que é isso? Engasguei com o parâmetro O parâmetro dos chips, cara Deu aquele reverter ali Queimado na variedade Não, não A última tentativa, pessoal Beleza? Se eu dei passar Passei, não deu Não passei também Acontece Sim, vamos lá, vai Vai Tchau 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 Aí, vamo lá. Muita audácia, muita persistência, muita perseverança e partiu. Show de bola. Boa. Ih, foi-se. Pô, eu tô meio... Deixa eu ver, ó. Tipo, eu tava reparando na parte lá dos coisas, né? Tá ligado? Dos troféus. Que tinha um troféu lá, cara. Que é... Tipo, espante o gato, cara. Olha que bem, cara. Pô, tu sabe que gato é aquele? Tem que espantar, porque... Pô, não vi gato nenhum, cara. Tipo, espante o gato que eu gosto. FESPA! Espante o gato que eu gosto de festa. Tá, deu. Esquece, esquece, esquece. Vamo embora. Vamo embora. Não, não. Pensei, cara. Pô, o gato que eu gosto de festa. Deve ser na... Na fase da festa. Olha, cara, mano. Morri. O que aconteceu? Deve ser o gato que eu gosto de festa. Deve ser a parte da festa, né? Que é essa parte aqui. Mas, pô, não tô vendo gato nenhum, cara. Se não, eu não falo de mim, porque eu não tô aparecendo no vídeo. Ah, tá morrer. Tá. Mas, toma, toma. Tá tudo certo. Tudo tranquilo. Tudo sob controle. Ó, não vou nem pegar a caixa dele, beleza? Ele some, ah, ele some. Ali. Aquaco. Aquaco, seu... Maravilhoso. E aqui, cara. E aqui, aqui. Jajaja, com certeza. Boa. Aqui, paciência. E aqui, ó. Jajaja. Beleza. E aí. Não, cara. Tanto tambor pra pular, cai bem no torpete. Ui. Daqui de novo. Beleza. Beleza. Agora, pegar a manha. Pegue a manha. Tô com a manha aqui, já. Tô com a manha. Agora, vou embora. Perceba que eu não tô nem um pouco preocupado em pegar a caixa, né, pessoal? Levem essa percepção com vocês. O que tem que quebrar, eu quebro. O que não tem também, paciência. Agora, calma aí. Beleza. Calma. Calma lá, cara. Ui. Checkpoint. Ok. Beleza. 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 Agora, acredito que vai... Vamos pra parte final. Sinceramente, eu não me lembro da fase. Vamos lá. Vamos lá. Vai pegar a caixa aqui, cara. Vou passar longe. Longe de caixa. Porra, p***. Foi pra ali mesmo, então? Vamos embora, vamos lá. Opa, não pare. Oh, caramba. Ah, peraí, demorei demais. O cérebro, pô, o cérebro bugou, pessoal. O Lering já é madrugada aqui. Estou gravando isso aí na alta zona da madrugada. Ui. Baixa. Oh, boa. Estou boa. Valeu, creche. Acabou dois, jóias, tá bom, tá bom, tá bom. Maravilha. Tu é o melhor, creche. Saiba disso. Enquanto isso aqui, 1h25, 1h25 da manhã de sábado. Na é o madrugada de sábado para domingo. Do dia, do dia, do dia, do dia, do dia. Que dia, peraí, deixa eu ver que dia é que é hoje. Quando eu vou entrar aqui na fase de cometer taseira, eu vou revelar pra vocês um mistério. Que dia será hoje? O vídeo aí sendo gravado, olha só, que curiosidade bacana. Dia 18 de outubro de 2020. Claro que está sendo culpado bem depois, porque até agora eu peço só sete episódios. Isso aqui é, pela contagem, vai ser o 29º vídeo da série do Crash. Contando a série principal, que teve, que teve 22 episódios. Eu acho. Se eu não estou falando besteira. Mas pra conferir, basta você acessar a playlist de quest vídeo de 4h de sabote time e conferir. E vamos lá, então. Hora da faxina no ar. Essa é a faxina que eu achei difícil. Mas ela faz lá, aquela parte do nitro, tá ligado? Nossa, a parte lá é... É tensa, cara. Isso é o que eu penso que é, tá, mano? Mas acho que é. Vamos, cara. Espera aí. Nossa, primeiro ruim. Beleza. Espera aí. Tira, errou. Aqui, olha. Espera aí. Toma. Cheio de bola. Vamos lá. Ah, malditos. Eu vou pegar cada um de vocês. Não. Quebra a máquina primeiro. Aquela batedeira ali. Isso aí, beleza. Boa. Eita. Boa. Eu mesmo que fiz as toalhas de mesa. É para cá. Por isso fica no modo inverter e inverter. O que é que tem para cá, cara? Por que é que eu tenho para cá, cara? Não tem nada aqui, cara. O que é que eu vou fazer aqui, cara? Nada. Não acredito. O que é que tinha caminho para lá e eu não vi. Enfim, não vou me arriscar. Eu quero morrer bem aqui, né? Listo. Olha, parceiro. Errei. Errei. Ah, certo. Não. Serta, tipo. Ah. Faz parte. Ah, eu vou pegar eles que estão. Quais bem. É. É que eu vou pegar eles. Estou em todo o medo. Ah. Ah, eu quero ir. Ah. 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 Boa, meu garoto. E você agora? Vai. Uh, que mira. Ah, eu errei. Ah, eu errei, placa. Ah, a plaqueta. Se eu que me deixasse isso aqui, na mão. Errou. Venha. 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 Aqui. Toma agora. Pela bunda. Opa, opa. Não gostei. Tô aqui agora. Vem. Aqui, ó. Precoce. Ah, eu perdi uma... Pô, eu perdi aquela caixa lá. Pena. Ok. 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 Boa. Cadê o checkpoint? Cadê o checkpoint? Beleza! Beleza também! Listo! Passou, passou, passou! Passou, passarinho! Boa! Quase morri, cara! Quase botei pra trás! Nossa! Isso, isso, isso! Pega o checkpoint, pega o checkpoint! Ali! Boa, meu garoto! Beleza! Vem embora! Vem! 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 Isto! Espera aí! Tem caminho pra cá? Não, nada pra cá! Espera aí! Lá primeiro, no alvo Não, no alvo Ali o alvo, lá Boa Agora lá Errei, tá bom Calma Que medo, cara Pô, dá um fruto na barriga Achei que não ia dar pra aí, cara Como é que foi? Beleza Ok Cadê checkpoint? Ok, ok 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 Beleza de mim Achei que foi E vou te ver E vou te ver Que foi Opa, opa, opa Como é? Não Boa Calma aí Vai aqui agora Curtirem Ah, capotaria Merece mais um like de vocês Merece o like A inscrição E o compartilhamento Diga-se de passagem Eu liberei mais um Bagulho ali Pra pegar a joia escondida Ou não Ah não Acho que foi aquela De morrer três vezes Foi, foi porque A joia escondida Eu não achei É, subiu? Surpreendente Faz tempo Que eu não morri Menos de três vezes Olha, eu vou até jogar Mais uma fase aqui Tô achando que eu vou Fazer besteira Eu vou Truplicar aqui Morrer demais Mas vamos ser Altaciosos Vamos lá Tá bom Temos que ser Temos que ter Audácia Você vê que não vai Mas aí Fazer que nem É Encerro o vídeo Por aqui mesmo E Tentar na próxima Mas aí Se passar É passando Porque agora É passando por você Fica a fase do Baraquinho Essa é a Pior do que A fase seguinte Claro Levando Referência As quatro Fases Do pântano Do pântano Do pântano Do cego Alguns dias atrás Do pântano Como que eu vou chegar Ah tá 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 Ah tá bom Entendi 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 Ah que emagado Cara Que bom Eu vou querer botar pra trás Pra avisar do bagulho ali Cara Eu queria pegar a caixa Bom agora Tô aqui ó Eu vou tentar Fazer o seguinte Pessoal Tá ligado Não Não aqui Tá Eu vou tentar Ir lá Aperta Curte só Pessoal Bora Ok Ok Agora Agora Pra botar Com você Como que eu volto pra lá Morrei Morrei Bom Consegui pessoal Agora O problema é que eu não sabia Voltar Só pra passar a cena tão reta Eu não vou nem pegar a caixa Beleza Estou no nosso aqui De puro frenesi Maravilha 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 Boa Bora Não tô nem pegando a caixa Amanhã O medo de morrer Bônus Bônus Foca no negócio Foca no negócio aí E vai Fiz Maravilha É Fiz Maravilha Peço Desculpas Por isso Tá bom Vamos Vamos Foca 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 no objetivo Foca no objetivo E vai embora O seu boy Que ainda vai piorar Fase Não Caralho Ai Caralho Bestobos Acabou Nossa Nossalta Porca A linha do barril O barril tão grande Assim Nossalta O que é isso, cara? Ai, porque eu pulei, cara? Oh, caramba, não faz isso Porra, passa morceguinho Não, cara Ai, 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 ai Que vergonha que você tá passando aqui já Vamos Ai, passarinho Eu passei com passarinho, cara, acorda, cara Tô acima de um passarinho Não, não Péssima ideia Volta, barril E milho de água Vamos Ai, vai tomar merda Tomar merda Ai, morcego barata Morcego porco, sabe que O diabo é isso Não, cara Não, 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 cara Oh, jota Nossa, velho Tá de sacanagem comigo Porra, velho Acerta a merda Acerta a merda da corda, cara A corda do teu lado O infeliz Acerta a merda da corda Eu não consigo pegar a corda Boa Ai Aqui, checkpoint Oh, beleza Checkpoint, velho O que é isso aqui? Paciência, tá bom Tá valendo Nossa, velho Aquaco, vem aquaco Opa, opa, opa Opa, opa Que isso, que isso, que isso Que isso Ah, tá dando essa caixa Isso Boa Pode me passar aí Porque tá difícil Opa, opa Que isso Cuidado 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 Beleza Agora ele falha Agora deu isso Pô, lá do inverso Só vai Só vai Tô capaz de falar aqui Pra me concentrar Não, cara Não, cara Não, antes Olha aí, cara Vai, vai Vai, vai Vai, pãozinho Alunce Tchau 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 Não! 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 Não vai limar essa porra Progreda, vamos lá Beleza É, é, é Por que o cisminho quebra a caixa, cara? Mas bate a merda quebrando caixa, cara Pô, tem doença na cabeça, cara Tô louco, quebra a caixa daqui, cara Deixei um monte de caixa pra trás Por que vai mudar a caixa agora ou depois? Pode passar e para de passar vergonha Ah, adeus a coca Valeu pela consistência Não, 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 não Vou, 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 vou ficar triste Fiquei triste agora Vai Agora Vá 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 Vamos lá. Acabou, tá bom, mantém, mantém. Tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo demais. Show, show. Ah, que danse. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Aí, o que, o modo tudo aqui, vai. E para, só vai reto, reto. Ai, tá bom, tá bom. Só que agora vai, agora vai. Agora tem que ir. Bora. Vamos embora. Eu freiei, cara, eu freiei. Como freiei essa merda aqui, cara? Tá, tá. R2 acelera, L2 freia. Acelera. Acelera. Oh, não. Cuidado, cuidado. Calma. Acelera. 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 e eu tô com a forma e perceba que eu estou com a cor o cuidado cuidado idiota o freio mas frente carrinho cara o barquinho que é trecho o ok fala o meu último de fato pelo para que sai da rampa cara para de rampa não para não caramba é trigosa ou não faz água porra o amor e quando paco ou uma faca o o artigo uma final acabando aqui tá acabando Ah, caramba. Saúde pra mim. Pra vocês também. Aqui. Aqui. Sai, Ramba. Sai, Ramba. Ai, beleza. Uh, acabou, pessoal. Que foco foi isso aqui, cara? Nenhuma? Sério? Sério? Nenhuma? Será que vale? Será que vale como fase concluída? Espero que sim, porque... O mais é meio feio, né, pessoal? Pô, acabar a fase sem pegar nenhuma joia. Ah, paciência também. Acontece. 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 Bom, pessoal. Só mostrar os visuais que liberaram. Deberou aqui... Deixa eu ver. Deberou coisa da Coco. Essa aqui, ó. A Coco Carnavalesca. Bom, a gente segue o próximo episódio aqui, no Sei Lágrima de Crocorrilo. Depois a gente já avança pro próximo mundo. Mundo do gelo. Mas, não mais... É isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like pra ajudar. Se puderem se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações. Temos vídeos aqui todos os dias. E é isso aí. Sem mais notificações, eu sou o Alexandre e vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.